O ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, concedeu uma entrevista coletiva no começo da tarde aqui no Palácio do Planalto, onde afirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, mentiu na manhã de hoje na Câmara dos Deputados, ao afirmar que a presidenta Dilma Rousseff teve um encontro ontem aqui no Palácio do Planalto com o deputado André Moura. O ministro Jacques Wagner disse que o deputado André Moura esteve aqui no Palácio do Planalto, mas se reuniu apenas com ele para discutir a pauta econômica do governo federal no Congresso Nacional, como, por exemplo, a desvinculação de receitas da União, o projeto de repatriação de recursos do exterior e a revisão da meta fiscal de 2015, que foi aprovada nesta quarta-feira pelo Congresso Nacional. Mais cedo, nesta quinta-feira pela manhã, na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, concedeu uma entrevista coletiva e disse que a presidenta Dilma Rousseff teria se encontrado ontem aqui no Palácio do Planalto com o deputado André Moura, que teria sido levado ao gabinete da presidenta pelo ministro Jacques Wagner. Nesse encontro, a presidenta Dilma Rousseff teria combinado com o deputado André Moura a troca de votos favoráveis no processo contra ele no Conselho de Ética do PT pela aprovação da CPMF na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. O ministro Jacques Wagner também afirmou que hoje à tarde, por volta das 15 horas, aqui no Palácio do Planalto, vai ocorrer uma reunião de coordenação política ampla com vários ministros para discutir qual vai ser a reação do governo federal em relação ao pedido de impeachment que foi aceito ontem à noite pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Impeachment esse contra a presidenta Dilma Rousseff. O ministro Jacques Wagner afirmou que não existe um fato determinado para o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, já que a meta fiscal e o não alcance da meta fiscal não pode ser um fato determinado em relação a isso, já que existem inúmeros governadores no país hoje que passam pela mesma situação. O ministro Jacques Wagner também afirmou que a briga do deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, não é com a presidência da República e sim com o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e que o principal prejudicado nessa situação toda é o deputado Eduardo Cunha, que agora vai ter de enfrentar o processo contra o seu mandato, de cassação do seu mandato no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O ministro Jacques Wagner também afirmou que em conversas que ele teve com juristas pelo país, ficou claro que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, não tem mais condições de presidir a Câmara dos Deputados porque ele usa o cargo da presidência para obstruir o processo contra ele no Conselho de Ética da Câmara. De Brasília, Paulo La Sálvia.